Olha que brinde bizarro que veio com os meus nados galera, senhoras e senhores aqui está um produto que eu não sabia que existia Quando eu comprei os nossos nados espada veio junto essa giringonça aqui que é o lançador de Infinity Nado da quinta temporada Eu pessoalmente nunca vi esse ovo sendo vendido aqui no Brasil, mas curiosamente a caixa dele tem até dizeres em português Bora descobrir então do que é que se trata esse negócio Infinity Nado Victory é a quinta temporada da série e nunca foi lançada em inglês Na série o protagonista Ye Xing Yun utiliza seu nado Ares Wings e estudando na academia de batalha de nado ao lado de seus colegas Gu Yan e Li Wenxuan Eles procuram resolver o desaparecimento da energia elemental do continente de batalha e também o paradeiro do vô do protagonista que está desaparecido Muito país sequer chegou a ver o desenho por mais que os produtos tenham sido lançados Vocês podem até ter encontrado por aí uma versão metálica do Ares Wings aqui no Brasil, mas esse plástico a gente nunca viu E convenhamos, essa temporada quis muito imitar Beyblade Burst Me diz se o nosso protagonista não é basicamente um Valt com cabelo lilás E se o Ares Wings não é praticamente uma versão masculina do Valtriek só que sem o cavalo Já aqui atrás a gente vê como que funciona essa versão curiosa desse nado Você tira a tampa dele e coloca por baixo, puxa o lançador atrás e o nado se solta automaticamente Bora então descobrir essa bizarrice em mãos pegando aqui a nossa tesoura e cortando aqui por baixo Galera, estou muito surpreso com esse produto mesmo não vindo para o Brasil Teve aqui caixa em português, atenção Vamos cortando por aqui e aí a gente pega esse nosso ovo Já está aqui dentro o Ares Wings Olha, já está soltando da base, está aqui com a gente Nosso unboxing hoje também é um oferecimento da loja.com.br Onde nós temos as camisas aqui do canal com diversas estampas tematizadas de cada geração de Beyblade E a gente ainda está com promoção Utilizando o cupom UMA CAMISETA você compra o moletom e ganha uma camiseta para te aquecer nesse frio Confere no link aqui embaixo ou nos ícones embaixo desse vídeo para você comprar direto com a gente Então aqui estamos nós galera com o nosso Ares Wings versão plástica E quanto é que pesa esse negócio? Ele pesa aqui ao todo 30.8 gramas Um tema que a gente encontra bastante em Infinity Nado é encontrar versões plásticas dos peões principais Do mesmo jeito que a gente tem o Super Whisker aqui no Brasil todo emborrachado Aconteceu a mesma coisa com o Ares Wings Não é possível desmontar ele, nem colocar naquele lançador magnético Nem utilizar a função de stacking nados que a gente encontrava nas mecânicas da quinta temporada Ele é inteiramente sólido e não tem como customizar ele como os outros nados de borracha Aqui dava para tirar o Mars Cover, Mars Lock, tinha outras pontas E sua principal maneira de ataque é utilizando seu grande tamanho mesmo Em três alas em cima de ataque, mas outras três embaixo Junto com uma ponta que não tem muito lade Esse aqui é um nado do tipo equilíbrio Como todos os outros protagonistas que a gente encontra em Infinity Nado Sempre é um tipo equilíbrio azulão E isso é um grande contraste com o que a gente encontra em Beyblade Já que o tipo ataque é azul e o equilíbrio é vermelho e em nado é ao contrário Os avermelhados é que são os atacantes e os equilibrados é que são azuis E agora eu trago para vocês como é que é o tamanho dele em relação a outros pinhões de batalha aqui do canal Tanto o nado quanto o Beyblade Vocês podem ver que é claro, ele é bem maior que o single layer e o charge em top spinner Ele é um pouco maior que os nossos sword nados Tem mais ou menos o mesmo tamanho que os outros nados da terceira temporada que a gente encontra aqui no Brasil Sejam metálicos ou plásticos Mas ainda assim é menor que um Valkyrie Agora, diferente dos nados básicos plásticos que podem ser utilizados os lançadores Os nados comuns de sua respectiva temporada No caso aqui do Ares Wings plástico Ele só pode ser lançado exclusivamente com o ovo de cremalheira que vem com ele Você pode utilizar ele tanto aqui de baixo Já puxando por aqui direto Ou então apoiando ele na casca do ovo Pressionando aqui e girando Aí ele fica nesse standzinho para você colocar o nado Pega o Ares Wings e coloca aqui dentro E o que é chato desse lançador é que nem sempre ele vai ir na direção que você quer Já que você pode puxar aqui a cremalheira e lançar o nado Mas ele pode ir para o lado ou para a frente E isso mesmo com você inclinando ele em direção à arena Dificultando um pouco o lançamento dele Mas ainda assim, para você colocar ele na luta Só pegar aqui a cremalheira aqui do ladinho E aí é só puxar Que ele automaticamente já sai durante o processo da cordinha sair É bem diferente de lançadores normais de Infinity Nado ou de Beyblade Onde o peão só sai depois que puxa toda a cremalheira, toda a cordinha Ele já vai correndo direto mesmo E aí ele entra para o combate Já temos aqui até a nossa primeira luta Nós temos aqui um tipo equilíbrio contra o outro Qual vai ser o emborrachado que vai levar aqui, ó Vitória do Jin Vamos agora lutar numa arena de fato, né galera? 3, 2, 1, vai fogo Que é assim que eles falam Lá vai o Jin Agora lá vem, ó Lá vem o Ares Atenção E aqui tem até uma piada, gente Que o pessoal da China acha curioso Como é dois protagonistas que começam com o mesmo nome A gente tem o Ye Peng E o Ye Xing Yun O cara utilizou o Ye duas vezes na hora de criar o nome dos personagens E 3, 2, 1, vai fogo E agora vamos colocar o Nado Metálico Atenção Lá vem ele Olha aí o Ares Como eu não tenho o Ares Wings Metálico Então essa comparação a gente não tem como fazer Mas aqui, ó Vamos ver Nado contra Nado Todo mundo da mesma franquia, ó Também, ó Perde super rápido Vamos lá, vai fogo Olha Que lançador punha ebente esse aqui, mano Tá tomando uma surra E agora 3, 2, 1, vai fogo Agora vamos colocar os nossos subordinados Mais uma vez Protagonistas do tipo Equilíbrio lutando E no caso O Fury Wave Dragon Ele tá com o anel metálico em cima E o plástico embaixo Olha só isso Eu não imaginava, hein 3, 2, 1, vai fogo Agora vamos ver Contra dois anéis metálicos Vamos lá Atenção Entrou em campo Lá vai ele E enfrentando aqui Esse Ares Wings plástico Aí Warbear agora Vinga o seu colega Agora a batalha das cápsulas lançadoras Primeiramente, ó Temos aqui Pikachu Eu escolho você E vai fogo Meu Deus Entrou em campo Lá vem Ares Wings Conseguiu jogar o Pikachu Pra fora Com todo o seu tamanho E 3, 2, 1 Vai fogo Agora lá vai ele Nós temos Ares Wings Enfrentando o Charging Top Spinner Olha só O coreano Vem pegando o adversário Por baixo Olha só o tampinha Mandando ver Pegando o oponente Por baixo Outro protagonista Leva esse aqui E agora vamos colocar Os heróis de Daylade Também, né gente Vou começar aqui Com a Dragun O Tyson A gente tem a Dragun Mais evoluída Mas essa aqui É a minha favorita Vamos colocando aqui O bem no lançador 3, 2, 1, let it rip Muito bem Dragun você tá aí E agora vamos tentar acertar O Ares Wings Isso Meu Deus Agora sim, ó Vamos descer E o canhoto Eita Vitória por inclusão Do Ye Shin Yun Ganhou da Dragun 3, 2, 1, let it rip Vamos agora Jin Kagani E agora lá vem ele, né O nome dublado dele Ia ser Luke Davis Que eu acho uma grande diferença Dos nomes Foi por isso até que eu gostei Do Lin Donphan De Impinitinado Sword Continuar se chamando Lin E 3, 2, 1, let it rip E aí finalmente O Zika do bagulho Volte a Oi E enfrentando aqui Com suas borrachas Reboot e dash Olha só Não tem nem chance Vou até tentar lançar de novo Vai lá Vai fogo Ok, entrou na arena Reboot ativado Peão descontrolado Esmagado contra a parede De uma vez Duas Vamos ver se cabe uma terceira aqui Vamos lá Eita Esse lançador ali é muito ruim Você nunca consegue saber Pra onde que o seu nado vai ir Vai fogo Aí ó Tá morrendo aí Apanhou múltiplas e múltiplas vezes Do Volte a Oi Que leva a vitória Na moral, gente Considerando como o Infinitinado Não atendeu as expectativas lá na China Dá pra entender perfeitamente Por que que eles pararam De imitar o traço de Beyblade Esse Valtiek aqui Esse Valt Lilás E resolveram ir com algo mais único Pra Infinitinado Sword Que aliás A gente vai abrir mais uma espada No nosso próximo unboxing O sabre avançado Já mostrei pra vocês A segunda forma do Dragon Mas como que era A primeira embalagem Como que é O nado básico E como que é A diferença aliás Que a gente encontra Do estilo de comunicação Dos nados aqui Ocidentais Pra lá dentro da China Você vai descobrir No nosso próximo unboxing Próxima quarta-feira E se você ainda não viu O unboxing da espada vermelha Nós temos bem aqui Com mais detalhes Que não teve no vídeo Da espada avançada azul Não deixem de se inscrever E até a próxima Próxima